Hoje vou te falar cinco motivos que o Vinícius Júnior merecia a Bola de Ouro. Após uma temporada brilhante pelo Real Madrid e pela seleção brasileira, Vinícius Júnior ficou em segundo lugar na premiação da Bola de Ouro 2024, consolidando-se como um dos maiores nomes do futebol mundial. Apesar de não conquistar o prêmio, muitos especialistas e fãs acreditam que o atacante brasileiro tinha todos os motivos para ser o vencedor. O jogador, que teve um papel fundamental nas conquistas de seu clube e país, foi destaque em todas as competições que disputou, deixando sua marca com dribles, gols e assistências decisivas. Vinícius Júnior manteve um nível altíssimo durante toda a temporada 2023-2024, sendo peça-chave em momentos decisivos. Seus gols e assistências garantiram vitórias importantes, tanto no campeonato espanhol quanto na Liga dos Campeões, sendo o protagonista nas conquistas do Real Madrid. Brasileiro foi um dos jogadores mais determinantes em jogos grandes, especialmente em partidas de mata-mata da Champions League e clássicos contra rivais como Barcelona e Atlético de Madrid. Seu desempenho foi crucial para o Real Madrid alcançar as fases mais avançadas das competições. Em 2024, Vinícius demonstrou uma evolução tática e técnica significativa. Sua capacidade de tomar decisões rápidas e eficientes no último terço do campo fez dele um dos jogadores mais imprevisíveis e perigosos do mundo. Além disso, mostrou grande maturidade ao lidar com a pressão de ser o principal nome da equipe. Ao final da temporada, Vinícius Júnior registrou impressionantes estatísticas. Foram mais de 30 gols e 20 assistências em todas as competições. Esses números o colocaram entre os jogadores mais produtivos da Europa, superando outros concorrentes diretos pela bola de ouro. Além de seu desempenho no clube, Vinícius foi peça-chave para a seleção brasileira em 2024, liderando o Brasil em competições como a Copa América, onde foi eleito o melhor jogador do torneio e ajudou sua equipe a conquistar o título. Sua importância, tanto no cenário nacional quanto internacional, reforçou sua candidatura ao Prêmio Máximo do Futebol Mundial. Máximo do Futebol Mundial